Aí, aí, tá vendo aí, porra, esse meu irmão é no japa, tá vendo ele não, porra, tá de óculos? Ela vai tomar no cor, filha da puta Ela quer dar pra bandido, ela quer um 5-7, ela quer um 5-7 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Que nome eu quero dizer, Eurio Martins? É Eurio Martins? Ah, mais uma Planejou o assalto, pica, planejou o assalto, foda Mais valioso que Uro, mais valioso que nota a nossa tropa Alguém pode ser a dois? Tiro, dois de comando, dois tiros de fuzil, dois Eu sei o cu s... Eu sei o cu sete de xoxô, tá nossa tropa Eu sei o cu sete de xoxô, tá nossa tropa Eu sei o cu sete de xoxô, tá nossa tropa Calma, calma, calma Se ficar olhando demais Nós te enquadra e te rouba a nossa tropa Eu sei o cu sete de xoxô, tá nossa tropa É o 5x7 de xoxota a nossa tropa É o 5x7 de xoxota a nossa tropa Ela falou que quer o que, pá? Que é nóis, né? Que é nóis porque nóis tá no problema Mas ela quer os envolvidos Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7 Ela quer o 5x5 Tá jogando na minha cara Então vou ter que levar Puta! Alguém pode dar dois tiros? Dois de comando Pra neger um assalto pica Pra neger um assalto foda Mais valioso que ouro Mais valioso que nota a nossa tropa É o 5x7 de xoxota 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 É a tropa dos maus encarados Aê! A nossa tropa É o 5x7 de xoxota 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 a nossa tropa Planeja um assalto foda, mais valioso que usa, mais valioso que nota a nossa tropa Alguém pode dar dois tiros, dois de comando, dois tiros de fuzil, dois É o 5, é o 5, é o 5, é o 5, é o 7 de xoxão, tá a nossa tropa É o 5, é o 7 de xoxão, tá a nossa tropa É o 5, é o 7 de xoxão, tá a nossa tropa